E o quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber está chegando agora com as notícias mais curiosas e inacreditáveis da semana. Boa tarde! Boa tarde! Pela terceira vez a gente está começando. Oi Madruga, fala oi Madruga! Hoje está difícil, o tic-tac não está batendo. Vamos lá que eu vou me concentrar agora. Na Uganda, um homem chamou a atenção, casado com 12 mulheres, 12, gente, se casar uma vez já é um sacrifício, imagina com 12, ele tem 102 filhos de 10 a 50 anos de idade e 578 netos. Porém, duas mulheres decidiram ir embora em busca de melhores condições de vida. Também, né? Hoje, aos 68 anos, ele diz estar arrependido de ter tido tantos filhos, pois não consegue mais oferecer uma vida digna a todos. Também, né? Rapaz! O homem ainda disse que não se lembra do nome de algumas crianças. Mas também... As mães o ajudam a identificá-las. Lembrando que em Uganda, a poligamia é permitida. Entendi. Nossa, mas meu, 12 mulheres. Então... Faz a conta. Você sabia que existe uma estrutura que liga a cidade de Vilnius, na Lituânia, à cidade de Lublin, na Polônia? Cada cidade tem um equipamento que pesa cerca de 11 toneladas. Esse equipamento mostra o que está acontecendo na outra cidade em tempo real. E, deste modo, as pessoas podem se comunicar. Em resumo, é como se fosse um portal, que é o nome dado a essa estrutura. Vamos ver as fotos. Não entendi. Ah, que da hora! Como assim? Agora foi a cadeira. Eu não entendi. É um equipamento. Certo. Tá vendo? É como se fosse um portal. Ali, você tá vendo o que tá acontecendo na outra... Ah, na outra cidade. Na outra cidade, no outro país ali. É quase uma câmera, então. Isso, é uma câmera. É uma câmera, não. Câmera de computador, como é que chama? Um streaming. Um elabicã. É, né? É isso. Mas só que olha como é que fica lá. Volta o nome, eu quero ver o nome desse equipamento aí. Olha, achei interessante. Olha que legal, que diferente. Nossa, olha aí. Bem diferente. Realmente parece um portal, né? Estava tudo pronto para o casamento da jovem Kaylee Stent, de 27 anos. Porém, o noivo desapareceu. Abasou. Ou seja, abandonou a pobrezinha no altar. Sim. Neste momento, o cinegrafista da festa e as madrinhas sugeriram que a noiva a mantivesse a festa. Que isso? Ah, eu estou... A noiva mantivesse a festa. Afinal, já estava tudo pago e a noiva topou. Ela é das suas. Ela topou? Ela é das suas. Ela topou. A Kaylee ainda disse que mesmo que o dia não tenha sido como planejado, ela não poderia deixar o trabalho duro desse dia e uma boa festa serem desperdiçados. Para ela, o dia foi cheio de muitas risadas e de muitas lágrimas. Ela resolveu fazer o casamento mesmo assim. Vibramento, minha filha. Exato. Ah, curtiu a festa com a amiga. Curtiu, casar amiga, com os parentes, com tudo, com o meu, bebeu. Não é? Ah, gente, eu amo festa de casamento, sabia? Eu não gosto. Eu amo festa de casamento. Eu não gosto. Eu amo festa de casamento, festa de formatura. Nossa, eu odeio. Nossa. Odeio, eu odeio uma formatura. Eu sei. A última vez que ela foi numa formatura, ela voltou seis horas da manhã. É, vou te falar. Eu odeio festa de formatura. Por isso que eu odeio, gente. Sei, sei sim. Por isso que eu odeio, porque eu não me controlo. Em 2022, o jogador Sérvio do Zantadik virou notícia após colidir com a trave de futebol. Veja as fotos. Ai, eu vi essa notícia. Ele foi escorregando e bateu com a bola na trave. E não foi com a bola de futebol. Gente. Após recuperado, o jogador brincou com o acontecido. Meu Deus. Ao voltar de uma viagem, Tadik apareceu... Tadik apareceu com o pênis engessado para fora da calça. E no gesso, ainda tinha diversas assinaturas e desenhos. Cadê a foto? Eu acho que essa a gente não vai poder pôr. Ah, gente. Não pode pôr. Não. Gente, mas como é que assim? Por que que indiçou? Se lá não tem osso. Para colar. O Marquinhos mandou a foto no Zab. Eu não acredito. Espera aí. Porque a gente não vai poder colocar o poder. Ah, não. Foi brincadeira. É brincadeira. Não sei. Não, só pode ser zoeira. É zoeira. É meme. É meme. É brincadeira. Não é possível. Não é possível. Eu acho que não é, hein? É. Se ficou curioso, procura aí na internet. Você sabia que existe uma competição chamada Encantadores de Minhocas? De cobra, eu já sabia. De minhoca, primeira vez. Sim. Este campeonato acontece na Inglaterra desde 1980. Funciona do seguinte modo. Durante 30 minutos, os competidores ou encantadores devem ficar cerca de 3 metros. Cerca de 3 metros quadrados. E nesse espaço precisam pegar a maior quantidade de minhocas. Certa vez, uma menina de 10 anos conseguiu pegar 567 minhocas durante a competição. Oh, louco. Gente, mas, né? Ah, fica num campo. Aí coloca um quadradinho. É. Separa, cada um tem um desse quadrado. Você cata o máximo de minhocas que você conseguir. Poxa, mas ali parece ser grama, né? É, mas tem que... Fica cavucando o buraco? Tem que cavucar. Nossa. Gente, eu que... Quantas minhocas você já pegou? Ou você não pode morrer sem saber. Dessa quarta vez, fica por aqui. Tchau. Cuide das suas minhocas. Tchau. Fala tchau, Madruga. Para de me morder. Fala tchau, Madruga. Muito bem. Espero que você tenha dado bastante risada aí na sua casa com todo mundo. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram para você mandar para os seus amigos rirem mais uma vez. Tá bom?